A Prefeitura de Campinas foi condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a pagar 4.500 reais por danos materiais a um casal, depois que uma árvore caiu sob o carro deles em janeiro de 2012. A administração alegou que o acidente aconteceu por causa das fortes chuvas do dia. Mas de acordo com o TJ, isso não isenta o município da responsabilidade em garantir a manutenção regular das árvores. Nós procuramos a Prefeitura, mas até agora não houve um retorno. E vamos falar sobre a situação das agências dos Correios aqui na região. Mesmo com a promessa de escolta e do apoio da polícia para garantir a segurança dos funcionários, ao menos quatro assaltos já foram registrados em unidades de Sumaré. Duas agências foram fechadas na cidade. A população critica a medida. Enviar cartas e despachar mercadorias ficou complicado na região. Em Hortolândia e Sumaré foram pelo menos quatro assaltos às agências só neste mês. A violência fechou as portas dos Correios e mudou os planos de seu Valdir. É muito chato chegar aqui e estar fechado, né? Agora eu tenho que me deslocar para uma outra agência para poder fazer isso. Na agência da Vila Santana, em Sumaré, o bilhete avisa que o serviço foi suspenso. Mas não detalha o porquê. Desse jeito, o cliente fica perdido. Estão andando aí procurando outros que estejam abertos. As agências fecharam depois de se tornarem alvo de bandidos. Foram vários assaltos que colocaram em risco funcionários e clientes. Em nota, os Correios disseram que assinaram um acordo com a Polícia Federal para garantir mais segurança e evitar que ações como essas se repitam. O acordo foi assinado no fim do ano passado, mas não evitou novas ocorrências criminosas. Esta agência no bairro Nova Veneza, também em Sumaré, foi invadida duas vezes. Seu José lembra bem da última vez que os bandidos estiveram aqui. A última vez que assaltaram ficou há três dias. E agora está bem arrumado. Diante dos casos de violência, o Ministério Público decidiu exigir medidas para coibir a ação dos bandidos. Uma delas é instalar portas giratórias nas agências. É o que cobra a comunidade. A quantidade de imposto que a gente paga nesse país e a gente está passando por isso é uma vergonha. Eles tinham que ter uma solução, não deixar que isso acontecesse. O número de pedidos de falências de empresas brasileiras cresceu 23% em julho, na comparação com o mês anterior. O levantamento foi divulgado hoje pela empresa de consultoria Serasa Experian. Em julho foram registrados 141 pedidos contra 114 em junho. As micro e pequenas empresas foram responsáveis pela maioria dos requerimentos de falência, totalizando 64 pedidos. Segundo os economistas da Serasa, o aumento é reflexo da atual conjuntura, com juros altos e elevação de custos. O acúmulo de feriados e dias parados em junho por conta da primeira fase da Copa do Mundo também foram citados como fatores que contribuíram para o aumento dos requerimentos. Funcionários da Unicamp que estão em greve há quase 60 dias contra o congelamento dos salários, fizeram um protesto hoje de manhã nas entradas da universidade. A manifestação que aconteceu em três portarias deixou o trânsito congestionado em vários acessos. Segundo os servidores, a paralisação seguirá até que seja oferecida uma nova proposta de reajuste salarial. Nesse momento acontece uma reunião entre o sindicato e a reitoria da Unicamp, que está apresentando as propostas para a categoria. Mesmo assim, a greve deve continuar pelo menos até quinta-feira, quando acontece uma nova assembleia dos trabalhadores. E você vai ver ainda nesta edição, o prefeito de Campinas assina a projeto de lei que autoriza a construção de uma arena da Ponte Preta, onde hoje é o centro de treinamento da macaca. E você vai ver ainda?